Textos Terona 2020 Inspiração Muita inspiração É a palavra É a palavra que nunca viu a mente A que o analfabeto inutilmente tenta escrever Avisa as outras musas inspiradoras As morenas e as louras Achei todas as fragrâncias num sachê É a palavra que nunca viu a boca Quando todas foram tão poucas Aquelas rimas que não caso Avisa lá as outras pretas As rosas também as violetas Achei todas as flores num único vaso É a palavra que nunca foi ao papel O rosto nunca esboçado por pincel Por nenhuma pena Avisa lá as outras estrelas Já não preciso mais vê-las Achei todas cintilando num céu apenas O verso se fez carne E eu habito no seu meio Antes ela vou prostrar-me Louvando os seus senhores Tchau 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 Tchau